Música Comfrades, muito bem vindos para mais um encontro especial de harmonização entre cervejas de boa qualidade e comida de primeiríssima E eu tenho aqui muito boas companhias ao meu lado hoje Maurício Vildamelli, sommelier de cervejas Fabiana Panobianco, nutricionista especialista em harmonizações Bem vindos! Olá, bem vindo! E aí Fabiana, o que é que temos para hoje? Hoje a nossa proposta aqui é fazer uma harmonização para as festas de final de ano Então nós trouxemos dessa vez cervejas Normalmente a gente costuma harmonizar com vinhos e champanhe Mas vamos inovar esse ano, vamos aproveitar essas cervejas que estão chegando aqui Pois é, e são serviços que você pode encontrar facilmente em qualquer bom supermercado E não tem porque não fazer uma harmonização como essa aqui que é maravilhosa E para harmonizar com essa cerveja que o Maurício escolheu Eu criei alguns pratos aqui que vão desde uma entrada, passando pelo prato principal e chegando à sobremesa Eu acredito que vocês vão gostar muito da proposta de hoje Pessoal, Mistel Pusso é uma cerveja que é muito leve, com a lagra, muito refrescante Foi fita para isso mesmo, foi projetada para refrescar e para tomar no bico mesmo Isso que é o barato dessa cerveja, né? Né, Mané? É isso, Maurício, e para tomar com essa cerveja eu pensei em uma coisa bastante leve Bastante fácil de ser preparada e fácil de ser degustada também Que é uma focácia, é um prato italiano e aqui a massa base é uma massa muito parecida com a de pão convencional E a cobertura que a gente optou foi por usar cebola, alecrim, tomate cereja e uma quantidade generosa de azeite Porque a gente afinal de contas merece, né? É isso aí, e a imunização se dá por isso mesmo, pela leveza tanto da cerveja quanto do prato E a facilidade que a cerveja você pega, toma no bico e a de estogaça você pega e come com a mão E sai andando, cumprimentando o resto das pessoas da festa Gente, isso aqui ficou bom mesmo, hein? Extremamente saboroso, a cerveja, extremamente leve Casou com a cerveja leve, né? Com um toque de festa, isso aqui é tudo festa, né? Gente, esse prato eu gosto especialmente A gente vive num país tropical, com muito calor E o carpaco de salmão, uma coisa leve, uma coisa refrescante Eu gosto muito A bosta diferente desse prato aqui, é essa maionese verde que é feita com um pouquinho de cebolinha Um pouquinho de salsinha, um pouquinho de sal Um toquinho de limão siciliano E aqui a gente põe um pouco de parmesão, põe cogumelo paris Eu acho que ficou bem bacana O que você acha, Fabi, dessa imunização com essa cerveja Vaz? Eu achei fantástico, porque a gente usa um toquezinho de limão siciliano, como você falou Isso traz acidez para o prato A cerveja Vaz é uma cerveja com um pouquinho de acidez Então ela fica perfeita, gente Afinal de contas, é uma harmonização clássica Vaz com peixe Vaz é trigo, né gente? Uma cerveja de trigo, quer dizer, é feita com pautos também de trigo, além de cevada E é uma cerveja que é muito refrescante Embora para muita gente não pareça, mas é extremamente refrescante E a harmonização então, gente? O que você acha, Fabi? Nossa, maravilhosa Eu acho que o toque dessa maionese verde ficou perfeita com a Vaz também E o salmão com essa cerveja nem se faz Acho que a tônica toda é refrescância A gente não podia deixar de usar um clássico, que é o peru Então nós escolhemos ele justamente porque ele tem uma carne neutra E aí ele acaba assumindo os temperos, os sabores dos temperos que são colocados nele A gente lambuzou ele de azeite A gente recheou com ervas finas, com sálvia, com cebola, com cebolinha E usamos, para finalizar, um molho feito com o fundo da assadeira Do assado, do peru, com a cerveja aqui que nós estamos organizando agora Eu acho que deu um sabor especialíssimo E para finalizar, a gente usou uma farofa feita a partir de pão A gente usou um pouco de bacon, uns temperos bacanas Milho e poá feito com alguns legumes Eu acho que vai ficar bastante interessante Eu acho que os sabores vão se somar aí A gente vai chegar a um bom resultado É em Murphy's Irish Red, que é uma cerveja que é feita com maltes levemente tostados E caramelizados também Quer dizer, é o jeito que ela é feita É o dulçor dela que é característico, né Fabi? É isso, e esse maripoá que a gente fez Ele ficou tanto tempo na panela ali Chegando com os próprios sucos dos legumes Até trazer esses sabores caramelizados Tostados Pô, a tal da cebola ficou boa mesmo Com azeveira, não? Não, mas a caramelização do molho, enfim, da guarnição Casou perfeitamente com a cerveja Que já tem esse dulçor, já é docinha Já casa perfeitamente com isso aqui Mané, eu acho que dá certo esse prato Essa cerveja com qualquer prato que você tenha o molho caramelizado E mais adocicado De repente um pato com molho de laranja, assim Mas um pouquinho mais tostado Sem muita preeminência docífica Eu acho que até que vai bem com essa cerveja E um tender, Mané? O que você acha no tender? Acho que um tender também Dependendo do molho Dependendo do molho e tal Só pra fazer um pouco de frente Aquele certo defumado dele Pra não deixar o defumado Se sobressair muito Eu acho que pode ser legal também Porque, gente, a imunização é isso É fazer, testar e aproveitar Meninas, chegou a nossa hora Quem imaginava que a gente não poderia harmonizar cerveja com sobremesa Tá aqui, ó Um casamento perfeito O Mané escolheu pra gente um brownie maravilhoso Com essa stout divina Que o Maurício vai falar um pouquinho pra gente O Murphy's Irish Stout tem uma legião de fãs dessa cerveja ao redor do mundo, né? E é uma cerveja que a irlandesa Ela frita com maltes tostados Que lembram caramelo e chocolate bem amargo Vai casar perfeitamente aqui, né? Com certeza, por semelhança É tudo que a gente encontra nesse prato Que o Mané preparou pra gente Aí fez a sugestão, né, Mané? Os toques de nozes natalinas Exatamente A gente tem toques de nozes natalinas Tem uma ganache de chocolate Tem um brownie que você pode fazer É uma receita relativamente simples Ou pode até comprar numa padaria bacana aí da sua cidade E fazer essa harmonização que a gente tá propondo aqui Se Joyce estivesse vivo Ele estaria aqui com a gente brindando certamente E olha só, Mané É uma cerveja, apesar de escura Bastante leve, bem pouco alcoólica Ela vai ter essa questão do café e do chocolate Pra casar com esse prato, né? Pra casar com essa sobremesa Bem aromática, né? Aromática, uma delícia Né, Fabi? Isso aí E qual é a empunhadura correta aí, Mané? Ah, essa aqui, né? Essa aqui Como os lindeses fazem, né? Né? Cheers! Cheers! A receita original não previa a raspinha de casquinha de limão siciliano Que eu acabei acrescentando Acho que deu um toque bacana, não foi? Super especial Porque ela veio pra quebrar aquele doce absoluto Galera, estamos chegando ao final de mais essa resenha Garfo Cervejeira Estamos aqui muito felizes Vocês gostaram, Maurício? Foi um pouco Fabi? Perfeito É, a gente harmonizou, tá feliz Vamos nos despedir Desejando boas festas Feliz Ano Novo a vocês Aqueles que quiserem as receitas completas dos pratos que nós fizemos aqui Por favor, mande um e-mail pra tv.com.br Saúde Boas festas Boas festas a todos 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 Boas festas a todos